Agora é o canal, hein? Sem ideia do que quiser. Que merda, hein? Filha, o cara tudo ficou quieto. Olha, eu vou representar de glessa. Tô matando os outros kit mais de gless. Ribana, mim? Ribana. Ribana. Olá. Aô, tô conectando o microfone aí. Sim, hein? A bunda no chão. Ai, eu senti feio a vermelha, hein? Ai, eu dou like, hein? Ai, eu dou like, cavalo. Ai, ai, que loucura, cara. Cara, arrumou tempo que eu não falo isso. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que eu falo isso. Tô tudo conversando no grupo. Ai, ai. Ai, ai. Eu tava com você. Escuta que eu vou te dizer. A chapa quente agora vai perder. Neguinho, tu vai ver. Ai, ai. Ai, ai. Só porque eu fui de glessa, vai ser do outro lado. Sabe que bomba, né? Não vai desse lado aqui não, vai ser desse lado de lá. No outro prédio. Ó, até nesse ele dá a cala errada, mano. Cê é maluco, velho. É, eu falo ali no outro prédio. Ó, o japa do poder entrou. O japa é cênis, tem cuidado, hein? 10 segundos pra inserção. Isso importa? É o... 5 segundos pra inserção. Olha o b. Tem que ver a pinha tem. Vá até a localização do inimigo. A bomba foi localizada. Conseguir com desativação. É isso? É minha internet full mega braça e o próprio. Ai, eu quase pego um já. A minha também tem um. Não, a minha é 3. A minha é 2. A minha é 2. A minha tem que dar uns pontos. Tem que ter uns pra bulando. Tem um aí já, hein? Cuidado aí, gente. A bulando ajuda. Eu tô junto com o Thiago aqui, ó. A minha também tem um. Tem que servir aqui? Tá. Ô Thiago, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, tá. Tô vendo que a gente detecta da... Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, que termático. Que susto, mano. Ô, planta um, porra. Ô, tem alguém lá em cima ainda, hein. Ele veio de lá. O que? Já tava num canto, mano. Tá lá atrás. Alguém planta, planta aí. Pô, já tava num canto, mano. Pô, como é que eu não matei ele? Deu tiro na cabeça do cara. Pô, que balinha. Que balinha. Que balinha. Que balinha. Pô, mas quer dar um tiro na cabeça do cara, mano. Não, mano. Ai, que balinha. Básico. Ó, eu tô... Eu não fodei, cara. Mentira. Ai, ai, ai. É mentira. É mentira. Ô, não, moleque. Eu acho que eu vou montar esse veneno. Para de mexer o trofone assim. Será que ele tá falando aí? Sai todo assim? Sai todo bug bug. Bug bug. O famoso bug bug. O famoso bug bug, né? Tô começando. Sai de não. Que balinha. Vai. Olha o vulco jogo pra pegar um colete. Que balinha desfomeada. Vai pegar essa menina. Embora ele tá aqui. Pegue ela, Mila. Só montei a caia e ficava colete. Aí deu. Só uma pecando que a gente... É, ó. Que balinha. Que balinha. Que balinha. Que balinha. Vai filhão. Olha aí, gente. Ah, vacuna. Que balinha. Eu vou tentar. Que balinha. Que balinha. Que balinha. Que balinha. Tipo. Que balinha. O que ele tá quebrando aí? Acho que o tempo está fazendo isso ali É isso Oh, é isso É isso Eu acho que o tempo está querendo ele A chave Ele já não vê lá a minha gente Ele é isso, capitão É isso Eu vou tentar ouvir ele lá Eu vou tentar ouvir ele lá Eu faço isso aqui Carrega dois Vou tentar você pra zerar Eu vou tentar fazer uma maneira Que? Ah... Beleira Caraca O que é isso Récarrego Certo, eu não cago Que? 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 Que que? Que que? Que que? Bota os lados de trás lá. Vem aqui, vem aqui. Arruma distrairão! Lá atrás ele mata! Olha isso! Caraca! Entendeu alguém! Entendeu alguém! Que isso? Ai, distrai os leds aqui. Quem pegou os leds? Foi você? Ele tava distraidão comigo aqui no espelho. É, irmão Moscão, o capitão tentou entrar, eu peguei ele. Aí eu pensei, ah, vou tentar pegar os leds também. Pô, sabia não. Penotizei os leds, mano. Caraca! E eu ia interrogar o cara, hein? Cês mó vacilão aí, cês mexer no teu lugar. Não deu tempo não, né? Eu falei, vou interrogar, que felicidade. Aí o balão negro mata o último lá e o banco tá derrubado e só morre assim pra mim. Essa foi pistou, acabou. Sacanagem. É, mas na moral, eu dei uma rajada no capitão e não sei como eu não mato, velho. Que demorar? Pra perceber que... Você precisa utilizar seu trono e colocar ligado lá. Calma aí, velho. Olha lá. Leveu, meu? Tá tão ruim assim, hein? Eu tô, mano. Tá tendo que... Tô pegando aqui pra tentar, senão eu não mato. Tô pegando um zoom pra... Pra humanidade. Humanidade agora que eu tô pegando aqui. Agora vocês vão... Eita, leveu? Fica alerta. Esse drone aí tá pegando pra cima. Tá embaixo mesmo. Ó bom. Eita. Naafo quebrado. Ó o pau quebrando, ehай Ó o pau quebra frightenedee, aafo quebrando! Vou pra quemания com o deseja de Paradx Homem. eu vou entrar no chão quando eu meto na boinha, eu vou acarar ai, eu não posso ah, mano eu quase deitei o Thiago o que é isso, rapaz, tudo aqui é, é o satã, mano eu falei, eu vou matar todo mundo, mesmo segundo eu vou ganhar foi o satã agora o Gilead, viu agora o bagulho foi